Eu estava saindo de Nampula e ia para Lixinga. Recentemente circulavam nas redes sociais fotos de uma jovem de nome Sabina Felipe com a seguinte legenda. Desaparecida. Desapareceu uma jovem de nome Sabina Felipe Manuel que estava de viagem de Nampula para Quamba e de Quamba para Lixinga. Quem saber do paradeiro dela, por favor, liga através dos números. Então, infelizmente, a jovem Sabina perdeu a vida. O corpo dela foi encontrado no rio Namutibua, em Quamba, de lembrar que ela desapareceu há semanas quando fazia viagem de Nampula, Quamba e de Quamba. Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso?